Pô, façam muitas vezes esse encontro, épico, religião e ciência devem andar juntos, tamo junto, cara. Onde surge a maçonaria, templários e o impacto dela ao longo do tempo? Há segredos ou mitos ocultos no Vaticano? Ah lá, o pessoal sempre fala, né? Tá lá. Os documentos secretos do Vaticano. Tem documentário disso aí, eu já vi. Tá vendo, tem. Tem, os documentos secretos do Vaticano. Mas não é tão secreto que o documentário sabe, né? Sabe, né, então. Como que pode, né? Olha, eu de maçonaria eu entendo muito pouco. Eu sei que a maçonaria, ela vem até de uma questão da França lá, na Maison, que há muito mito sobre a maçonaria. Eu, particularmente, não me envolvo com a maçonaria e até teve uma vez uma coisa terrível, porque eu brinquei, eu fui num museu lá do Rio Grande do Sul. Eu tava até com o reitor da universidade. Aí, na hora de eu tirar a foto do museu, eu tinha um chapéu coco. Aí, era um museu até da história da Igreja Adventista. Aí, eu tirei a foto com o chapéu e botei a mão aqui, como o pessoal fazia no passado e botei nas redes sociais. Ah, e aí, eu também sou vítima de teoria da conspiração. Rodrigo Silva é maçom, ele fez o sinal secreto dos maçons. Quer dizer, é um sinal secreto que eles sabem qual é. Então, não é tão secreto assim. Porque é secreto, como é que você sabe? Aí, uma vez também que eu tava dando a bênção hebraica numa igreja, e eu fiz isso aqui com a mão, que é o Shim, que é as letras em hebraico de El Shaddai. Aí, começaram a falar, tá vendo? Isso aqui é maçonaria. Ele fez a mesma coisa que o Spock fazia na guerra. É que o Spock era judeu. Então, o Spock fazia isso aqui pra lembrar o Shim. Rapaz, e foi tanta teoria da conspiração e tudo, e pra muitos eu sou maçom. Não, eu não sou maçom, respeito os maçons, mas eu particularmente tenho minhas ressalvas em participar da maçonaria. Em primeiro lugar, pelo fato de ser algo, justamente por ser secreto. Por que tem que ser tão escondido, oculto, assim? Parece que tem alguma coisa de ocultismo. Porque eles iam guardar o Santo Graal, cara. É, o Santo Graal, dentro da Arca da Aliança. O fato de mulheres não poderem participar, essa coisa toda e tal. Então, eu tenho minhas reservas com relação à maçonaria. Mas eu sei que há muitas pessoas maçons que são sérios. Eu conheço um amigo que é maçom, e ele é uma pessoa espetacular. Eles fazem muita caridade, eles com o pessoal do Lions, do Rotary. Eu acho que hoje já mudou muito do que, logicamente, era no passado. Existe, né? Teve uma época aí no mundo que surgiram várias sociedades secretas e tal. O pessoal tinha medo de uma coisa ou de outra. Se reuniam grupos, né? Eu prefiro não participar. Você está entendendo? Agora, também sei que isso significa que tem bode preto lá, a cabeça cortada. Agora, os templários são os cavaleiros lá das cruzadas, né? Das cruzadas, os cavaleiros templários, exatamente. Isso aí tem muito registro lá em Jerusalém? Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem muito. Coisas destruídas. É que depois veio o Império Turco Otomano, de 1517, 1917, e acabou modificando muito a paisagem, mas ainda contra a resquisa. Essa eu acho uma história muito legal. Dos cruzados. Das cruzadas e do, como que chamava, o cara lá que reconquistou o Saladino. Saladino. Ou Saladino. Saladino. Lá no Egito tem a fortaleza dele. E esse devia ser um cara adorado lá, né? Nossa, o Saladino. Ele era tremendo. O Saladino, Saladino. Acho muito bonito em Saladino. Saladino. Tem até aquele filme, The Kingdom's Heaven, que tem uma fala dele com o Gui, que era o rei de Jerusalém. Quando ele vai destruir a cidade, depois que ele humilha o Gui, aí ele vira e fala assim, mas por que vocês querem tanto Jerusalém? Aí ele olha para o horizonte e fala assim, Jerusalém é tudo. Mas não é nada. Jerusalém é de todos, mas não é de ninguém. Por isso que todo mundo quer Jerusalém. Quer um desprezo, né? Embora aquele filme tenha um erro crasso também, porque eles mostram destruindo a parte oriental da cidade. Sim, as muralhas, né? As muralhas, que nem estavam construídas na época dele e não foram destruídas com catapulta. Então, quer dizer... E tem ele tomando... E tem ele... O gelo? O gelo. O gelo. Como que explica isso, cara? Hã? Olha, alguns dizem que... Mas eu acho que era para mostrar a superioridade dele, né? A superioridade dele. Mas aquilo ali é uma licença poética. Claro. Não tem que levar gelo para lá e tudo. Os caras lá se penando no deserto e ele com gelo lá de boa tomando... Como é que é aquele geladinho assim? É aquele geladinho ainda, né? É isso mesmo. Frozen, né? Isso. Mas ele foi um cara, sim, com certeza. Foi, foi, foi. Não, ele foi... Lá no Egito tem a fortaleza dele muito bem construída. Lá no Líbano tem a fortaleza dele também de Saladino. O camarada era espetacular. Ele era um guerreiro. Muito legal. Põe a próxima aí, Cris. Eric Reis. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Rodrigo, pode falar um pouco sobre a profecia de Daniel? Eu não tenho nem ideia. E como as profecias da Bíblia podem colaborar com o seu entendimento e veracidade. É, as profecias de Daniel, elas são tão fortes com relação ao que elas profetizam. Porque, veja bem, tem dois tipos... Mas quem foi Daniel primeiro? Daniel, vamos lá. Lembra que eu falei aqui que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor? Acho que eu falei, né? Ele foi atrás da placa, aí esconderam a... Exatamente, esconderam. Quando ele levou vários judeus cativos para a Babilônia, ele levou Daniel e seus companheiros. E na Babilônia, Daniel e seus companheiros foram educados na religião dos babilônios. Foram estudar na Universidade da Babilônia. Tudo o oposto do que aprenderam como judeus. Foram estudar ali. E Daniel teve visões e sonhos. E as visões de Daniel são muito fortes, muito detalhadas. Tão detalhadas que os críticos da Bíblia falavam o seguinte. Daniel é um vaticínio ex-evento, como dizem em latim. Uma profecia feita depois que cumpriu. Sabe aquele negócio assim? Engenheiro de obra pronta. Exatamente, engenheiro de obra pronta. Mas hoje a gente sabe pelos manuscritos do Mar Morto que Daniel foi escrito muito antes. E Daniel profetizou até... No capítulo 2, por exemplo, tem um sonho de Nabucodonosor que ele interpreta. Ele fala como é que os reis deveriam governar o mundo de maneira mundial. Mundial dentro do contexto do Oriente Médio. Ele fala da Babilônia, que era o reino da época. Depois a Medopérsia e cumpre a Grécia. A Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma e ainda fala de Roma dividida. E ele fala, por exemplo, um detalhe. Quando ele fala da Roma dividida, que se torna a Europa, ele fala o seguinte. Durante essa divisão, esses reinos nunca mais se unirão. Nunca mais se unirão. Eles farão muitas alianças e muitos acordos de casamentos. Mas assim como o barro não mistura com o ferro, eles não se misturarão. E é o que você vê na história da Europa. A Europa foi justamente isso. Até hoje, mercado como o europeu, o euro, que agora teve o Brexit. Várias vezes a Europa tentou se unir através de casamentos. A Rainha Vitória era a rainha de todo mundo ali. Ninguém se unificava, as casas brigando. O número de reinos, tudo muito bem colocado. Alexandre o Grande falou, na sua força ele vai se quebrar. Mas não foi aquela centúria de Nostradamus que você pode pegar assim. Como é que é? A lua se tornou azul ao meio-dia e o sangue correu pelas praças. Que eu posso aplicar aquilo a que eu quiser, o Covid, tudo, tudo. Até o fracasso do time no futebol. O Corinthians perdeu, pode falar que foi o Nostradamus. Não, não é esse tipo de profecia muito acertada. Quando ele fala depois sobre a queda do cristianismo e tudo. Mas foi coisa assim, muito acertada. E se impressionou tanto as profecias de Daniel. Que foram elas que influenciaram Sir Isaac Newton a se voltar para a Bíblia. E há pouco tempo, isso é uma descoberta recente. Que descobriram que Isaac Newton escreveu quatro vezes mais sobre Bíblia do que sobre ciência. Só que muitas cartas estavam dizendo, isso é coisa de mito. E ele não deixou o lado científico quando ele se tornou místico, nada disso. Ele trabalhava o cientista e o teólogo. E tem as profecias de Daniel interpretadas por Isaac Newton. E ele acertou em muitas coisas, em praticamente tudo. Só o que está no futuro ainda, que ele diz. E hoje nós sabemos, Daniel viveu nessa época. E até a existência histórica dos companheiros de Daniel já foi provada pela arqueologia. Lá no Istambul você tem um tablet na boca do Nosor que ele fala dos oficiais dele. E ele cita os três companheiros de Daniel ali. Caramba! Mencionados na Bíblia. Então é um livro fantástico. Obrigado aí, Eric, pela deixa. E isso está na Bíblia? Está na Bíblia. É o livro do Antigo Testamento. E Jesus fez referência ao profeta Daniel, até para falar da destruição de Jerusalém. Vocês ouviram Daniel falando do abominável, da desolação. Quando acontecer isso, quem estiver em Jerusalém, fuja. Até a destruição de Jerusalém, Daniel falou dela, da destruição pelos romanos. Entendi. Entendi. Emerson. Grande sacana. Se você é um fã, manda um abraço para mim, Emerson, para minha esposa, Gabriela. Se cuida. Estou me cuidando, cara. Valeu. Obrigado. Estava cuidando mesmo. É. Vamos pegar algumas aqui. O Leone Veiga mandou 10 anos e falou aqui, Sérgio, nos grupos universitários de estudos bíblicos é adotado o evangelho segundo Lucas, pois ele era médico e por isso sua escrita é considerada a mais científica possível. Confere isso com o Rodrigo. A minha tese doutoral foi sobre Lucas. Ah, é? E aí? Só vou acrescentar, quem escreveu foi o Homero? Leone. Leone Veiga. Leone. Até uma coisa mais, Lucas não era só médico. No cano moratoriano é dito que além de médico, Lucas era um estudante de leis. Como a única cópia que temos desse manuscrito do cano moratoriano está ali detonada, a gente não sabe se é estudante de leis ou jurista. Está meio apagada a palavra, mas sabe que é uma coisa ligada ao fórum. E o que eu descobri na minha tese? O evangelho de Lucas e o livro de Atos é uma peça, peça no sentido jurídico da palavra, que Lucas escreveu para a defesa de alguém. Caramba! Como é que funcionava, primeiro, para o pessoal entender em casa, o critério de defesa jurídica num tribunal romano? Vamos supor que o Sérgio está sendo injustiçado, estão te perseguindo, estão querendo tirar seu título acadêmico e tudo mais e tal. Aí eu conto a história de Galileu Galilei e mostro como Galileu Galilei foi incompreendido, como ele foi vilipidiado, como ele foi hostilizado e tal mais e tal. Eu gasto todo um tempo falando só do Galileu Galilei. E era amigo do Papa, mas só sabe o que falam que ele fez para trollar o Papa. Foi, foi. Não, até que tem um livro que o pessoal deve ler, Galileu vai para prisão. Saiu em português, inclusive, esse livro. Você entendeu? Vale a pena ler. Porque falam que ele era amigo e ele começou a trollar o Papa, na verdade, tudo que ele fazia era meio trollagem e tal. Mas aí acabou que a galera não entendeu a brincadeira. E já que você perguntou até uma questão, você vê como é que ele interpretava mal a Bíblia. Eu vou voltar para a pergunta dele aí, tá? Quando o pessoal ensinava na época que não poderia ter uma mudança dos animais, eles falam o seguinte, é impossível que animais tenham sido extintos ou que haja uma evolução. Eu não sou evolucionista naquele sentido de um animal virar outro, mas eu acredito que o urso foi mudando ao longo do tempo. Mas isso era negado. Por quê? Com base na Bíblia. Lembra que você perguntou do terraplanismo? Porque na Bíblia fala que Deus criou os animais segundo a sua espécie. Só que o segundo a sua espécie não tem nada a ver que Deus criou do mesmo jeito. Uma pessoa interpretava assim. E a parte que o que Deus criou não podia ser destruído não está na Bíblia, mas estava no consenso. Então você vê como é que a Bíblia foi usada de maneira errada. Voltando à questão lá do Galilei. Então eu vou contar a história do Galilei e como ele foi injustiçado. Depois que eu convenço bastante o meu público, através do escrito, que Galilei e o Galilei foi injustiçado, aí eu vou contar a história do discípulo de Galilei e o Galilei, Sérgio Sacani. E vou mostrar vários pontos em comuns que você tem por causa do que Galilei e o ensinou. E eu termino a minha defesa a seu respeito com uma pergunta. Vocês vão matar de novo Galileu? Entendi. Isso tem vários exemplos. Então tá, a peça jurídica. A peça dele é desse jeito. Exatamente. Aí é difícil de entender demais. Plutarco escreveu desse jeito. Cícero escreveu desse jeito. Os caras tinham que escrever mais fácil, né, cara? Exatamente. Aí o que acontece? Ele escreve primeiro a vida de Jesus no Evangelho. Entendi. Depois do livro de Atos, ele escreve a vida de Paulo. Para depois voltar e... Para voltar e falar assim, vocês vão crucificar de novo Jesus e o estilo... Só que aí sobram só uns pedaços, como você vai saber? Não, não, mas isso ele escreveu inteiro. Ah, isso aí tem. Porque ele tinha acesso a coisas que nós... Eu estou dois mil anos dos eventos. O Lucas, não. Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava vivendo. Então ele escreve assim no início. Depois de acurada investigação... Olha as palavras que ele usa. Depois de acurada investigação de todas as coisas, desde o princípio resolvi dar-te um relatório em ordem. Ó Excelentíssimo Teófilo. Pronome de tratamento para quem trabalha com júri. E tem até um caso emblemático aqui de um erudito chamado William Ramsey. Ele se tornou até Sir William Ramsey. O maior especialista em literatura e história romana da Inglaterra. E ele era cético. Cético, cético, cético. E ele já estava cansado de ter tantas pessoas insistindo em acreditar na Bíblia. Ele falou o seguinte. Então, o livro de Lucas era o livro mais mal documentado da Bíblia que tinha. Por quê? Porque Lucas entrava em choque com muitos outros textos clássicos de Roma. Aí William Ramsey pegou um sabático. Lá na Europa eles têm esse privilégio que a gente não tem aqui. Ficou um ano sem dar aula, só fazendo pesquisa. Dois anos. Ele pegou uma bolsa. Ficou dois anos fazendo uma pesquisa em toda a Ásia Menor para desmentir o livro de Lucas. Ele era o maior especialista em história romana. Ele falou assim. Eu vou provar para vocês que isso aqui é bobagem. Mas já que vocês não estão aceitando, eu vou fazer um dossiê. Aí ele fez todo esse dossiê. Depois de dois anos, o camarada voltou acreditando na Bíblia. E o livro que seria ser contra Lucas virou o livro mais a favor. E ele escreveu assim. Os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reputo Lucas como historiador de primeira grandeza. Todos os termos técnicos que Lucas usa, todos os lugares, todas as datas estavam corretas. E muitas informações que eles tinham de outras fontes, verificou-se pela arqueologia que era Lucas que estava certo. Lucas hoje corrigiu até historiadores clássicos. Caramba. Valeiríssimo. O Jason Rodrigues aqui. Mandou cinquentão. Valeu, Jason. Rodrigo. Há décadas, Adventistas, Testemunhos de Jeová e outros têm anunciado e reanunciado o fim do mundo. Mudando datas e a reveria. Acha isso justo para com os fiéis, com pouquíssima instrução, fiéis que moldaram suas vidas em chutes errados? Boa pergunta. Quem fez mesmo? Chama Jason. Jason Rodrigues. Jason, não tem Serra Elétrica não, esse Jason. Jason, na verdade, eu aproveito a sua pergunta para mais uma vez falar a questão dos dados da fonte primária. Cuidado com muita informação que vem de internet. Ah, sim. Fim do mundo eu brinco, cara, que todo mês tem um fim do mundo. Não, e é igual o negócio, o Constantino mudou a Bíblia no Conselho de Nicea. Vai repetindo isso, repetindo isso e virou jargão. O Constantino mudou a Bíblia no Conselho de Nicea. Você vai olhar os dados do Conselho, não teve nada disso. Vamos olhar lá. Em primeiro lugar, eu não posso responder pelos textos de Jeová e pelos outros. Eu vou falar da igreja adventista, tá bom? Quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844, que muitos realmente fizeram cálculos proféticos e acharam que Jesus ia voltar e foi um fiasco. Ele não voltou. Não existia igreja adventista do sétimo dia. O que existia era um pastor batista, um pregador leigo, corrigindo. Pastor porque eles ordenavam leigos. Chamado Williams Miller ou Guilherme Miller. Que junto com mais de um milhão e meio de pessoas, ou cinco milhões de pessoas, algumas estatísticas não, estavam acreditando na profecia do Miller que Jesus voltaria ali. Havia episcopais, batistas, presbiterianos, católicos. E não tinha igreja adventista, não existia. Quando vira um fiasco que Jesus não voltou, cada um tomou um rumo. Alguns voltaram para as suas igrejas, outros perderam a fé. Um grupo falou, peraí, vamos continuar estudando. O que aconteceu que a gente errou aqui? E esse grupo que continua estudando é que vai fundar a igreja adventista do sétimo dia a posteriori. E essa igreja adventista que vai fundar a posteriori, uma das primeiras marcas dela, desde os primeiros escritos dos pioneiros, entre eles Ellen White, Uri Smith e vários outros, colocam bem claro. Nós não podemos trabalhar com marca de data para a volta de Jesus. Há um desencorajamento com base na experiência que eles mesmos tiveram. Mas repito, não existia igreja adventista. E nunca mais a igreja adventista marcou qualquer data para a volta de Jesus. Nunca mais marcou. Mas isso aí é a volta de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o fim do mundo? É que a volta de Jesus é ligada ao fim do mundo. A volta de Jesus é para o cristão... Caramba, mas tem que ser o contrário, né? Na verdade, o fim do mundo é uma expressão que também tem que ser explicada. Fim de que mundo? Entendi. É porque Cristo volta nas dúvidas... Vai dar uma reviravolta no mundo. Vai dar uma reviravolta. Então, esse mundo que nós conhecemos vai mudar. No Apocalipse capítulo 21, quando fala da restauração de todas as coisas, que é posterior à volta de Jesus, diz assim, vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que significa o primeiro céu e a primeira terra passaram? Quando fala novo céu e nova terra... Isso aí pode virar um negócio para bombar uma guerra nuclear. Pode, mas olha... Após a pós. Boa. Por que no grego, na Bíblia original, não pode ser? Porque quando fala novo céu e nova terra, em grego você tem duas palavras para novo. Você tem a palavra kainos e neos. Kainos. Neo é uma coisa completamente nova. Neo natal. Acabou de nascer. Neófito. Novinho demais. Kainos é um neo de renovado. Bom, mas então... Está de uma guerra nuclear mesmo. Uma terra renovada. É, renovada. Acaba tudo que está ali, porque a terra continua a mesma. É. Só que vai ter uma renovação. Aí que está interessante. Por que não pode ser de uma guerra nuclear? Porque Deus fala o seguinte, porque o primeiro céu e a plena terra passaram, mas vão passar por que guerra? Entre aspas. A batalha do Armagedon. E a batalha do Armagedon não é uma guerra de seres humanos com seres humanos. Por quê? Eu vou falar fora da Bíblia. Se Deus deixasse uma guerra nuclear acabar a humanidade, ele não ia ter ninguém para ele buscar. Entendi. E quando Jesus voltar, diz que a terra ainda vai ter pessoas casando, dando em casamento e tudo, alguns ficando felizes, outros chorando e tudo mais, então o mundo vai estar funcionando. Então essa guerra vai ser a guerra do bem contra o mal, onde Deus vai vir e vai liquidar com o mal. Mas isso aí dá muita margem para muita interpretação. Dá, 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 só que... Não sou eu que faço, doutor, porque eu estou pensando aqui... Sim, porque a pessoa pode... A pessoa pode usar isso aí e falar, cara, olha a quantidade de... Abre muito, cara. Abre, abre. Só que por isso que é complicado o texto fora de contexto vira pretexto. Aqui eu citei o versículo da Bíblia, até para citar essa questão do Caínos e do Néos, que Deus vai pegar essa terra e vai renová-la. Agora, se eu pegar só esse texto, realmente, eu posso interpretar mil coisas, mas quando você analisa dentro de um contexto, aí fica melhor. Mas é que o pessoal faz, é isso, né? Não, pega recorre. Você pega só esse pedacinho aí, nossa... Não, aliás, hoje, isso é mais sério ainda, porque as pessoas... Aquele negócio que eu falei, ninguém quer ler o livro. Sim. Eles querem ver o filme, e nem o filme agora, quer ver o resumo. O resumo é nessas três linhas que você falou, pode... Ou a citação lá do TikTok, alguma coisa assim, é pior. E hoje as pessoas vivem de recortes. Sim. Você já foi vítima disso, eu também pego um recorte de uma fala minha daqui... Ah, é? Claro. E não foi nada daquilo que eu falei, e o recorte vira por mantra. Mas isso aqui que ele falou também é meio perigoso, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Por exemplo, eu não sou contra o ufólogo e tal, eu sou contra os caras que usam essas coisas aqui, porque você pode usar muito bem qualquer fala dessa pra enganar pessoas que estão numa situação de desespero, né? Porque... Mas eu acho que ele quis foi alertar. Não, é que ele falou assim, ó... Ele tá perguntando, você acha isso justo para com os fiéis com pouquíssima instrução e fiéis que moldaram suas vidas de acordo com esses chutes, entendeu? Então, o que eu achei que foi infeliz a colocação dele, infeliz não contra a pessoa dele, mas sim, porque ele não tem a informação básica, é que os adventistas... Não fazem mais. E nunca fizeram, porque fizeram pessoas que depois se tornaram adventistas, mas a igreja adventista... Não, eu entendi. A norma dela, ninguém sabe o dia da volta de Jesus e não pode ser. Mas aí é esse que vocês sofrem, muito mais do que qualquer um, porque a pessoa pode pegar isso e sair usando... No passado agora, exatamente, os adventistas marcaram a volta de Jesus e você viu que multiplicou, marcaram várias vezes, várias vezes, né? As testemunhas de Jeová também, para não ficar tão longe assim, elas tiveram algumas marcas, assim, de fim do Armagedoma, depois elas terminaram em 1914 e nunca mais falaram disso, mas é melhor um testemunhas de Jeová falar do que eu defendê-los. Mas assim, de qualquer maneira, ainda que a informação esteja errada, ele tem razão numa coisa. Eu vou aproveitar a pergunta dele para fazer um alerta, realmente. A força da religião, o negócio é uma energia nuclear. Com certeza. Você pode usá-la para trazer energia elétrica no mundo inteiro ou para destruir Nagasaki e Hiroshima. Depende da mão de quem isso aí está. É isso mesmo, é o jeito que usa.